Rapaz, rapaz, eu coloquei gasolina no meu cão Coloquei gasolina em botão Rapaz, ele correu, correu, correu Aí chegou no morro, parou Tá subindo o morro, olha lá Tá subindo o morro, parou Ah, meu Deus Olha lá, olha lá Rapaz, ó, ele fez assim Ele fez assim Como tá, rapaz, no final do morro Aí pronto, parou Olha ele ali, parou ali Mas por quê? Acabou a gasolina Na bicheira, cara Bicheira no pé, o bicho de pé Entra, e aí o que que faz? Aí ele pega e fica Desinquieta, aí você coloca gasolina O bicho cai tudinho e sai, olha lá Olha ele lá